Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao terceiro evento do projeto True Italian Taste pela Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais. Nesta noite nosso evento se chama A Itália entre Mare e Monti. Esse evento está sendo gravado e enviaremos nos próximos dias o link para que possam rever e compartilhar com os nossos amigos e network. Fazemos desde então um convite para que prepare a sua mesa com os produtos, tire uma bela foto dessa sua mesa com os produtos, poste no Instagram, seja competitivo porque essa foto está valendo um prêmio. Nós veremos agora no próximo slide. Antes de passarmos para o próximo slide, gostaríamos de agradecer a todos que estão conosco. Temos pessoas dos mais variados rincões de Minas Gerais, temos pessoas de Montes Claros, de Poços de Caldas, Governador Valadares. Temos muitos aqui da região metropolitana, de Belo Horizonte, Sete Lagoas. Agradecemos o perfil o mais variado possível, foodloggers, pessoas que trabalham no ramo da restauração, dos restaurantes, proprietários de restaurantes, chefes de cozinha. Temos aqui blogueiros da área de comida, food. Temos também especialistas em vinhos. Sejam todos bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. Nesta noite, o nosso programa será da seguinte maneira. Uma breve saudação do nosso presidente, doutor Valentino Rizziolli. O nosso cônsul, Dario Savarese, trará uma palavra sobre a Semana da Cozinha Italiana. Em seguida, farei uma breve apresentação do que já fizemos até então, o nosso projeto. E passaremos para a Nella Cherino, que vai falar sobre os produtos italianos, o vinho, e o Alessandro Colombara, que está conosco. Ele vai falar sobre, especificamente, a cantina desse aliânico que experimentaremos esta noite. E, por último, teremos o chefe Simone, Simone Biondi, do restaurante Hospitalità Italiana, certificado com a Hospitalità Italiana, restaurante Este, 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 que vai trazer um prato típico da sua região. Bom, eu gostaria, antes de passar a palavra para o presidente, deixar esse desafio para todos. Nos próximos 30 minutos, agora são 7h35, então até 8h05, vocês podem tirar uma foto da mesa posta, e colocarem a foto no feed do Instagram, inserindo o hashtag Desafio Mare e Monti e Projeto True Italian Taste. E é necessário que, na foto, você marque o perfil do projeto, arroba Projeto True Italian Taste. Então, na verdade, é até 8h20. Até 8h20. Então, daremos 50 minutos para que possam tirar essa foto. E a melhor foto da noite vai ganhar uma caixa de vinhos sortidos da Real Wines, que é a importadora do vinho que vamos experimentar essa noite. Bom, deixamos o desafio, então, e passamos a palavra para o doutor Valentino Rizioli, que vai nos trazer uma mensagem de abertura nessa noite. do Rizioli, contigo. Amigos e colegas, boa noite. Boa noite. Hoje estamos na terceira ondata do True Italian Taste, apreciando a enogostromia das regiões da Itália. de Monte, Igrissini e Borgonzola, Le Marche, o chef Simone Biondi de Est-Est-Est que fará uma belíssima apresentação de uma pasta Mare e Monti usando um produto da Campania, de Linguine da Estadilha e, claramente, anafiado da Lallianico, um preciosíssimo vinho sempre da Campania. Então, temos dois produtos da Campania também. Um Campania. Campania, uma região que tive o previso de conhecer quando frequentei Academia da Força Aerea Italiana e Faculdade de Ingegneria da Universidade de Napoli. É um centro de cultura humanística impressionante, de literatura emocionante e de direito. Mais importantes advogados italianos vieram são partenopeus. E por que não a enogastronia? A enogastronia partenopeia é altamente sofisticada com uma tradição milenária. com tudo isso realmente hoje nós vamos sentir, degustar e apreciar. Senhores, nós temos uma pessoa um partenopeu por excelência que está aqui conosco. É o nosso primeiro cidadão italiano de Minas Gerais. O consul Dario Savarese. Dario, a palavra a te. Obrigado por essa introdução. Eu sou muito emocionado. Obrigado a todos. Buenas noches a todos. Este é um evento que vai abrir a quinta semana da Cosina italiana aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Vai ter uma programação toda semana até o dia 29 muito intensa. Então, eu peço a todos vocês de conferir a programação no site do consulado ou nos perfis social do consulado. Vai ter eventos digitais se a situação sobre receitas culinárias regionais, sobre o café, sobre o vinho, sobre o gelato italiano. e outro elemento do comparto agroalimentar italiano, que agora, neste momento, participa pelo 25% do nosso produto interno. E falamos só produtos da dieta mediterránea. E é disso o foco dessa semana da cozinha italiana no exterior, é de valorizar a riqueza, a variedade das tradições culinárias regionais dos nossos territórios. São produtos saudáveis, sustentáveis, e toda cadeia alimentar baseada sobre o uso de produtos locais e de estação. E também, nos meses da pandemia, o exporte desse setor agroalimentar registrou um aumento. Isso é importante para nós, porque isso significa que os produtos que a gente faz uma escolha de qualidade. Quando escolhe a qualidade, escolhe italiano. Isso é muito importante, o Made in Italy, para nós. A Itália tem mais de 800 produtos certificados entre vinhos e produtos alimentares. E para nós é muito importante que o consumador estrangeiro conheça a diferença entre um produto italiano, autentico, de verdade, e um produto que não é italiano. É por isso que eu agradeço muito todo esse trabalho que está fazendo a Câmara de Comércio e o Presidente Rizzioli neste sentido. Para fechar, só queria falar para para mim, o chef, neste caso, Simone Biondi, o aenóloga, gastrônoma, Nella Cerino, são para nós embaixadores das nossas produções made in Italy no exterior. Eles são a ponta final de todo um processo, de uma cadeia que é bem estruturada, bem articulada. Eles têm a capacidade criativa, de criar sabores e fazer conhecer experiências sensoriais. Tudo isso temos que mostrar o que tem atrás dessa cadeia. Atrás dessa cadeia tem trabalho, amor pelo território, pela terra, sabores antigos e locais, mas também inovação, técnicas, tecnologias. Tudo isso não só a direção é sempre uma só, que é aquela da qualidade. e sustentabilidade dos produtos italianos. Então, muito obrigado a todos, espero que aproveitem desta noite. Obrigado. Muito obrigado, Dário, pelas palavras. Obrigado, presidente Rizzoli, pelas palavras. Eu vou voltar aqui e compartilhar a apresentação para darmos sequência. Bom, visto que temos novos participantes conosco, vou em dois slides dizer resumidamente o que é esse projeto. O projeto True Italian Taste é realizado através das câmaras de comércio italianas no mundo e é um projeto que deriva de um projeto maior que já tinha sido, está sendo realizado pela rede consular e demais instituições italianas, que se chama The Extraordinary Italian Taste. Ele é financiado e promovido pelo Ministério das Relações Comerciais da Cooperação Internacional da Itália e é coordenado pelo Açúcar Merestero, que é a Associação das Câmaras Italianas com sede em Roma. Nessa noite, teremos, então, o nosso chefe, o Simone e a nossa gastrônoma, Anela. Bom, nas edições passadas, nós sempre trabalhamos com dois desafios e hoje não será diferente. Eu faço, eu mostro para vocês aqui essa linda foto aqui, que foi uma grande cesta de produtos autênticos italianos que um dos vencedores ganhou. E a próxima pode ser sua. Participe, se prepare, hein? O nosso primeiro desafio, né, foi a foto da mesa posta, nós temos aqui essa foto à esquerda no alto, quem ganhou foi o Gometizão do PH e ele ganhou uma cesta de produtos. O segundo desafio, que foi a reprodução do prato do chefe naquela primeira edição, quem ganhou foi o Vinho Blog. Então, ele ganhou também uma cesta de produtos. O terceiro desafio foi a foto da mesa posta e, desculpa, foi o prato do chefe aqui no caso, o prato do chefe desafio 3 e ganhou um jantar para duas pessoas que ainda vai usufruir desse benefício entre novembro e dezembro até o término do ano. Essa aqui é uma foto bem interessante da postagem do que ganhou o primeiro prêmio. Então, vocês podem ver aqui a quantidade de produtos que ele ganhou e a postagem foi até divertida, com os vinhos em mãos. Aqui, à direita abaixo, eu evidencio que, olha, os produtos não couberam na cesta, então, entregamos os produtos dentro de uma sacola, dois vinhos e a cesta não deu para embalar porque não cabia, a cesta não suportava os produtos e os pesos. Isso tudo para mostrar para vocês que estamos aqui para falar sobre o produto italiano e para também fazer com que vocês possam degustá-los em sua excelência. esse outro desafio aqui foi a mesa posta, à direita aqui a reprodução do prato do chefe, só para que saia mesmo. Bom, contextualizando, então, eu já tinha falado antes, as câmaras de comércio estão presentes em 23 países e são 36 câmaras de comércio que estão desenvolvendo esse projeto. Esse projeto está na quarta edição e a primeira edição em que o Brasil participa. Então, a primeira edição foi com as câmaras da Europa, depois Europa, Europa do Leste, depois envolveram América do Norte, Austrália, e então chegaram na América do Sul nesta quarta edição. E já estamos convictos de que estaremos presentes na quinta e na sexta edição desse projeto. No Brasil, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo são as três câmaras que estão realizando esse projeto. O objetivo geral é promover os autênticos produtos agroalimentares italianos, de forma que, dando informações sobre a origem, sobre o vínculo do produto com o seu território, com a sociedade local e as certificações que permeiam tantos produtos ricos da gastronomia italiana, nós, do lado, identificar quais são esses produtos realmente autênticos, top, de altíssima qualidade. Então, objetivos específicos são divulgar para o público os benefícios. Então, é trazer informações para os participantes, de forma que eles possam discernir o que é autêntico e aquilo que é parecido. Então, ele possa fazer uma escolha consciente no seu processo decisório. E, como terceiro objetivo específico, começaremos a partir de fevereiro, que é dar uma assistência comercial para as empresas italianas do setor que queiram penetrar o mercado brasileiro. Bom, esse slide aqui é interessante porque ela diz muito sobre o nosso projeto. O nosso projeto, ele é uma contraposição ao Italian Sounding. É tudo aquilo que soa, parece ser italiano, mas que, de fato, quando a gente vira o rótulo, a gente observa um pouquinho mais, identificamos que não é. Então, são produtos que utilizam termos como tipo gorgonzola, tipo alguma coisa, tipo parmesão, produtos ou embalagens que simplesmente utilizam as cores italianas que insinuam a sua origem, depois que você olha no rótulo, não é produzido na Itália. Existe diferença entre engarrafado e produzido. É comum, é correto também importar um produto e envasar em outro país. Então, você tem que ver se o produto foi envasado no Brasil ou é só envasado na Itália, se ele é de fato produzido na Itália. Vou dar o exemplo do azeite aqui. Uma empresa pode comprar o azeite de algum outro país do Mediterrâneo, processar na Itália e vender. Não tem nada, não tem nenhum problema. Essa linha de produto deles não vai ter a certificação que nós tanto estamos promovendo aqui nesse projeto. Ele vai ser um produto bom. O nosso produto, além do produto, que estamos promovendo é bom, certificado e vem do território italiano. Outra expressão muito comum no azeite, dizer que provém de azeitonas europeias, então, isso indica que é de qualquer país da região, ou do Mediterrâneo. Enfim, não está dizendo que as azeitonas são italianas. Isso se chama Italia Sounding. Bom, nesta noite, o kit que encaminhamos a todos os senhores e senhoras foi composto por um vinho IGT aliânico, um gorgonzola DOPE doce, depois a Nela vai falar um pouquinho sobre o que é esse produto doce, a pasta de granhano, que já trabalhamos no evento passado, hoje nós trouxemos outro tipo de pasta de outro produtor para um novo prato do chefe. Então, esses são os três produtos que têm a certificação. A gente vê aqui esses selinhos, esse amarelinho, esse amarelinho e o vinho é um IGT, Indicação Geográfica de Granhano. Como complementos, trouxemos um grissim, esse aqui foi produzido na Itália, não há a certificação para o produto grissim e com o Dário, Delícia de Dário, ele fez esse mini pandouro artesanal que nós colocamos no kit também. Aqui a gente deixa aqui um conselho que é do próprio Dário, que é colocar o açúcar de confeiteiro em cima e servir bem para que ele fique assim, branquinho e ainda mais delicioso. Ok, nesse momento nós teremos um vídeo, eu vou compartilhar com os senhores o vídeo do Pastifício Ligório. Tchau. 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 Bom, passaria agora então a gente. Hoje você está mesmo nessa, está dando uma onda para me emocionar verdadeiramente, seriamente, porque eu agradeço o doutor Valentino Lissioli, o presidente, que fez essa, eu também me senti emocionada falando da campanha, porque eu também sou da campanha, sou da de Salerno, então, mesmo voltei agora, não é um mês que voltei, mas, claro, quando vejo essas imagens do Vesubio, todos esses produtos muito especiais da campanha, é claro que fico sempre emocionada, é com um pouco de magone, com muita saudade, passou pouco tempo, mas já tenho uma saudade enorme, como Nutella. E também você, hoje, como se fala, se fala em italiano, se fala vi piace, vincere é fácil, você me deram dois produtos maravilhosos, dois produtos que eu prefiro, quase em absoluto, mas mesmo que eu não posso falar, nunca posso falar em absoluto, você me deram um vinho maravilhoso para descrever, que é o Alianico, agora vou falar toda a importância desse vinho, toda a sua grandíssima pessoalidade, e depois me deram um Gorgonzola, eu sempre em frente a um Gorgonzola fico como uma menina em uma loja de brinquedos, porque verdadeiramente é uma coisa que você começa a comer e nunca acaba. Então, vamos lá, vamos com ordens. Eu sou, como já foi falado, sou enogastronoma, para quem não me conhece, muito bem, aquela bellíssima universidade, algumas pessoas que já tiveram oportunidade de visitá-la, que é a Universidade de Ciências e Culturas Gastronômicas de Polenzo, que foi fundada pelo presidente do movimento internacional slow food, mesmo porque aqui se falou muito que o italiano tem esse particular ligado, esse particular cuidado com a sustentabilidade, com essa forma de produção e aproveitamento da comida de uma forma boa, limpa e justa sobre diferentes aspectos. Então, desde que me formei, eu mudei para Minas Gerais, foi uma casualidade, pela verdade, nem sabia bem onde estava colocado geograficamente, mas o aspecto gastronômico de Minas Gerais também é muito interessante, e achei nesses oito anos de permanência aqui, uma troca de experiência de informação que está continuando e que me está enriquecendo muito, me está dando muito sobre muitos temas, muitos assuntos sobre os quais refletir. acabei de voltar da Itália onde mesmo, aproveitando desse momento que crise significa mesmo uma passagem, um momento onde a gente pode encontrar oportunidade, eu fui na Itália para fazer um curso que estou continuando agora em remoto de Digital Export Manager, mesmo porque eu quero mesmo que durante esse período saiam fora as qualidades, ainda mais as qualidades dos produtos italianos e tudo aquilo que a gente pode evidenciar para fazer sim que as exportações dos produtos italianos de altíssima qualidade possam ser apreciados ainda mais e que esse trem positivo de exportações continue. Então, fazendo um trabalho mesmo, agradeço muito ao Conso que falou que eu e ao Simone que saluto tchau Simone, muito obrigado pela sua presença aqui, que vai ser ainda mais bacana, não? Tchau, Nela. Tchau. Então, eu agradeço muito essas palavras, não? De falar que eu e o Simone somos embaixadores, somos referentes, então, o nosso dever é de continuar nos formando, aprimorando a nossa capacitação profissional e comunicando de uma forma sempre melhor aquele que de bom a gente tem na Itália e evidenciando as diferenças, nós, porque esses produtos italianos são tão especiais. então, eu vou compartilhar com vocês alguns materiais que preparei, mesmo porque a gente vai repetir um pouco as coisas que a gente falou no primeiro e o segundo encontro, e hoje a gente vai falar do gorgonzola e desse vinho, de ver que ligação, a ligação está entre eles. Então, eu falei que são dois dos produtos meus preferidos e fico muito feliz disso porque representa dois lugares da Itália diferentes, duas culturas diferentes, porque a gente sabe que você vai na Itália e faz 20 viagens e na única viagem, porque em cada região você encontra culturas enogastronômicas diferentes. Então, vamos um pouco a compartilhar esse material. Então, hoje a gente vai ver novamente o que são a certificação, a indicação geográfica protegida e a denominação de origem protegida. Quais são, mas de uma forma muito rápida, porque isso não é uma aula, não estamos em uma, não é uma leção acadêmica, não, mas a gente tem que ver pelo menos as diferenças, o que quando vai no supermercado e você encontra este selo, quais são as coisas básicas que você tem de saber e quantas certificações de OP existem na Itália. como já falei, a Itália tem essa conformação geográfica muito particular que permite mesmo dar um lado de manter essas diferentes características que você encontra, mesmo tendo um território bem equilibrado entre montanha, colina e planície, e isso permite uma diversidade de produção incrível. Então, estamos com um patrimônio na minha área, eu me ocupo principalmente de vinhos, estamos com um patrimônio vitivinícolo enorme e aqui também na área do vinho as certificações são muito importantes, muito importante que o consumidor e quem trabalha nessa área tenha uma condição daquele que significa quando vai comprar uma garrafa de vinhos está com um rótulo que é praticamente a sua carteira de identidade mas aquele que é escrito no rótulo tem de ser bem claro na mente do consumidor porque pode ficar perdido mesmo a comunidade europeia está tentando sempre de simplificar sempre de manter uma uniformidade entre os vários países por exemplo na área do vinho nós sabemos que o primeiro país que deu começou a dar uma regulamentação disciplinar nessa área foi a França porque tem uma regulamentação que é muito a Itália se inspira muito nesse sentido então a comunidade europeia está uniformando tudo mas a Itália é sem dúvida o país europeu que possui o maior número de produtos DOP IGP e DOCG é mais do 70% da vendima dedicada a isso como falei estamos com esse patrimônio enorme 332 vinhos a denominação de origem controlada que são DOC 73 vinhos a denominação de origem controlada e garantida de OCG e 118 vinhos a indicação geográfica típica EGT que são reconhecidos na Itália e hoje a gente tem mesmo uma indicação geográfica típica o patrimônio de videiras de castas inscritas no registro de videiras enorme a Itália são já vários anos a partir daquele ano da coleta perfeita que foi em 2015 onde praticamente a Itália conseguiu se destacar netamente sobre os outros países produtores antes sempre estava esse derby essa competição como é entre Cruzeiro e Atlético Mineiro a Itália e a França estavam sempre nesse primeiro e segundo lugar em quantidade em qualidade mas agora a partir desse ano que foi um ano de coleta maravilhosa de grande amplitude térmica onde praticamente se criaram as condições climáticas para que em quase toda a área mediterránea os países beneficiaram dessa diferença de temperatura entre o dia muito quente onde o barco amadurecia e a noite onde a temperatura caía bruscamente de repente e ali se criava um momento entre o qual o barco descansava então características aromáticas inesquecíveis e também foi não só um ano de grande qualidade mas também de grande quantidade então a Itália se confirmou como o primeiro país produtores com esse 504 variedades escritas no registro de videira só para fazer uma diferença é claro que a competitividade é saudável porque cada país continua a querer aprimorar a qualidade mas estamos contra 278 castas franceses 80 videiras autóctonas enquanto França e Espanha estão com uma quantidade bastante inferior de tudo esse videiro são de vez a variedade mais cultivada que representa mesmo 8% da quantidade total vamos um pouco para frente só para mostrar que de tudo isso quando se fala de qualidade nos vinhos como também na parte gastronômica gastronômica a gente tem uma pirâmide de qualidade até 2009 a pirâmide de qualidade era representada assim com a base onde são colocados vinhos de mesa vinhos da tabula depois subindo então os vinhos passando como dentro de um como se fala imbuto um funil um funil porque praticamente tem de passar seleções sempre mais rígidas de laboratórios acreditados pelo governo italiano então subindo estão vinhos com indicação geográfica típica vinhos com denominação de origem controlada e vinhos com denominação de origem controlada e garantida sempre eu remarco que os vinhos que estão na base da pirâmide de qualidade são vinhos de qualidade inferior muitas vezes nessa base da pirâmide encontramos vinhos de qualidade altíssima mas mesmo porque as regras são muito rígidas estão produtores que para as motivações até econômicas porque esse processo é muito demorado muitas vezes como é quase sempre na Itália as 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 Então, essa é a pirâmide de qualidade até 2009, que sempre atesta essa qualidade até com essa fita que é colocada no gargalo das garrafas, que é a fita em azul de denominação de origem controlada e a outra de denominação de origem controlada e garantida. Depois de 2009, mesmo para a disposição da comunidade europeia, a pirâmide de qualidade mudou um pouco, onde na base a gente encontra vinhos genéricos, onde é obrigatório só descrever a safra e a casta, e só vinhos sem indicação de origem. Depois subindo, vinhos sem indicação de origem protegida, entre os quais está também um vinho que a gente vai degustar esta noite, um vinho com indicação geográfica típica. E depois, no topo, DOP, que inclui DOCG e DOC, ou seja, vinhos com denominação de origem protegida. Isso sim, toda essa parte aqui, a partir da EGP, tem a obrigação de indicar a origem dos vinhos. Com tudo isso, pode ser, ainda é possível continuar a usar na Itália as abreviações DOCG, DOC e IGT. Isso no campo do vinho. Com os produtos gastronômicos, a designação regulamentada pela União Europeia tem esses dois selos que a gente vai encontrar nos produtos de alta qualidade e que garante ao consumidor que o produto tem sabor, aroma diferenciado, que é tipicamente ligado a um certo território onde é processado de uma forma tradicional. Que tem uma enorme ligação, então, com o território, com o saber fazer, com as tradições daquela determinada área e que tudo ali é regulado, é sujeito a um rigoroso sistema de controle. Vamos saber diretamente o que, qual é a diferença entre esses dois selos. Eu aqui coloquei, depois vocês com calma, continuando a tomar o vinho, a propósito, que já não abri a garafa de vinho, pode abrir, porque o vinho tem que respirar até que a gente chegue a fazer a degustação, vai dar uma respiradinha, então, abram já a vossa garafa, deixem ali respirando, não precisa de passar para o decanter, que tem um aerador desses modernos que a gente compra hoje, toda a ferramenta que a gente tem à disposição. Hoje ou se não, é bastante que evolua um pouco na daça, mas o importante agora é abrir esse vinho que estamos já com um prazo de tempo bom para abrir. Então, estamos falando da diferença entre esses dois selos, fundamentalmente, é que na denominação de origem protegida, todos os processos, todas as fases de produção, de trabalho do produto, tem de ser intimamente ligado ao território. Então, o produto é a expressão do território. Na EGP, uma fase da elaboração pode acontecer fora do território. Ou também, algumas partes da produção ou dos ingredientes do produto podem chegar fora do território. Então, essa é, sustancialmente, a diferença. Depois, ambos são garantias de qualidade, tem toda uma normativa para a qual a gente não vai entrar no detalhe, mas, fundamentalmente, é isso. No caso do gorgonzola dessa noite, a gente tem esse selo aqui de qualidade, e isso, praticamente, é um produto que é feito na Itália, é importado, mas é feito inteiramente na Itália, na área que agora vou descrever. Eu coloquei aqui uma slide mesmo da área de produção de graniano, só para localizar onde é produzida, ali na campanha, nessa baía belíssima, e que, para determinadas características climáticas e de produção, essa pasta é especial, porque uma das características, além do clima, que, antigamente, essa pasta era colocada a secar no meio da rua, nas praças, não, a gente falou no encontro passado, é também essa parte que é trafilada ao bronzo, e isso, Simone sabe muito bem, isso rende essa parte bastante dúvida para que o molho grude bem, então, esteja esse casamento entre molho e pasta, depois o Simone vai descrever um pouco mais detalhadamente. Então, hoje, os produtos principais são essa pasta, o vinho que vai acompanhar, e esses outros produtos incríveis, que é o gorgonzola. E aqui, peguei o gorgonzola, que é produzido mesmo nessa área de Verbanio, Cusio, Ossola, não sei se pronunciei bem, talvez o presidente sabe melhor do que o Jimi, se pronunciei bem, que é uma única província, que, junto com outras províncias, que estão todas entre o Piemonte e a Lombardia, fazem parte dessa área onde, praticamente, é consentida a produção do gorgonzola. Um produto único, originais... Pessoal, um minuto. A Lombardia é o Verbanio, e Novara, que é o capoluogo da Lombardia? Não, eu estava falando que são todos do Villarejo, mas são menos de cidadãs, de 20 mil, 30 mil habitantes, não muito grande, não? Quello que eu vi, doutor Rizioli. Praticamente, são todos situados entre o Piemonte e a Lombardia, em uma área bem definida. É um queijo único, original, inimitável, aquele que é mais importante, é um dos mais exportados para o exterior. Os números continuam, contudo, essa pandemia continua a ser muito interessante, porque agora a gente não tem os dados novos, mas, para todos, em 2018, 2019, continuou a aumentar a exportação de rodas de queijos, números impressionantes. Em 2019, 5 milhões e pouco. Então, 1.800 higrícolas, com sede na área da produção, entre o Piemonte e a Lombardia, e está no sétimo lugar no inteiro com o quarto agroalimentar italiano. É um queijo a pasta molle, masio e cru. Não sei se todo mundo tem clara a definição de que significa queijo cru e cozido. Praticamente, é uma diferença de temperatura, onde praticamente o queijo nasce da coagulação da caseína ou coalhada, que contém fósforo, substâncias gordurosas e calcio, e a coalhada é a pasta de um queijo. Agora, a quebra da coagulação da coagulação tem o objetivo de extrair a parte de soro, a parte aquosa do queijo. E, praticamente, essa pasta contém substâncias, proteínas, sais minerais, como está falando, também fósforo. E durante o momento da quebra, é justamente o momento onde se dá a diferenciação entre queijo cru e queijo cozido. Porque, após a quebra da coalhada, se não houver um aquecimento, ou seja, se o aquecimento fica entre os 42 graus, falamos de queijo à pasta cru. Porque, senão, do outro lado, se há um aquecimento superior a 46 graus, ou se, nesse caso, a gente começa a falar de queijo à pasta cozida. O gorgonzola é um característico mesmo, porque tem essa benatura, se fala. Aquelas veias que vão de uma corra entre cinzas, para chegar o verde e o azul. E, que, praticamente, faz que esse queijo se diferenza entre o tipo gorgonzola doppe piccante, o tipo gorgonzola doppe dolce, que é aquele mesmo que a gente tem hoje, e o gorgonzola doppe piccante. Sempre, esse gorgonzola, em todas as três características, é um queijo que é muito saboroso, e que é a expressão mesmo do nosso made in Italy, e alcançou uma notoriedade, fizeram recentemente uma pesquisa, e o colocaram praticamente o terceiro lugar como o produto do imaginário de todo o mundo. No primeiro lugar está... No primeiro e no segundo lugar está a mozzarela de púfala, a pasta, e, imediatamente, depois, o produto que mais é comprado no exterior é o gorgonzola. Então, mesmo, a expressão do made in Italy no mundo inteiro, primeiramente nos Estados Unidos, Inglaterra, Cânada, se imagina que na Inglaterra, já no 1912, ele era muito exportado, fazia parte, só para dar uma curiosidade, fazia parte do menu do Titanic. Quando fizeram uma pesquisa, encontrar novamente um menu, vieram mesmo que fazia parte, o gorgonzola estava no menu. Por exemplo, o Winston Churchill, ele, quando entrou, já estava na exportação, nos anos 40, e a maioria dos queijos saiam dessa área, particularmente do Piemonte, e iam na Inglaterra, uma boa parte do gorgonzola exportado ia na Câmara de Comuni, de Londra, e provavelmente é ali que nasceu o amor de Winston Churchill para esse queijo, tanto que ele circulou toda a área e falou que nessa área, ali, de gorgonzola e tudo, aproximadamente, durante a guerra, não deveria ser atingida, não deveria ser bombardada. provavelmente não queria mesmo que a sua reserva de queijo preferido ia acabando. Tem uma origem bastante antiga, se fala já durante o Medioevo desse queijo, onde era utilizado também para cuidar de várias doenças. Até hoje, se fala que esse queijo que não é adicionado, além do leite, além da penitilina que se coloca para fazer mesmo, porque o queijo, praticamente, durante a sua laboração, é furado com algumas cânulas para permitir que o oxigênio entre nesse espaço que se cria. É assim, a penitilina do gênero glaucom, que é já inoculado na coagliada, ela se desenvolve e cria mesmo essa característica venatura do queijo. praticamente, além disso, esse queijo não é adicionado nada, porque se se adicionasse algumas coisas, a penitilina não pegaria, não se desenvolveria, essa é mesmo a testemunhança que não pode ser mesmo adicionado nada, além do sal, porque as formas são salgadas de um lado e do outro com uma certa periodicidade. Então, com essa, o queijo passa para uma tripla fermentação, que é a fermentação láctea, a fermentação da penitilina também, ele é praticamente, o queijo desenvolve uma carga bactérica que é muito saudável para o nosso intestino. então, é um dos queijos que pode ser que é intolerante ao lactose, pode comerlo, não tem aquele conteúdo em gordura, que todo mundo imagina que, sendo que tem essa textura cremosa, pode ter um conteúdo de gordura, mas que, na realidade, não é. 100 gramas de gorgonzola tem o mesmo conteúdo de gordura que tem 100 gramas de berzaola ou 100 gramas de carne de vitelas, que são alimentos aconselhados durante um regime dietético. então, é um produto absolutamente saudável. E, depois, pertence a uma nova classe de alimentos que se chama mood food, ou seja, aqueles alimentos que predispõem ao bom humor. E, no gorgonzola também está um alimento que se chama, está um dos componentes que influência o bom humor, que é uma poliamina, o nome delas é spermina, todo mundo pode imaginar onde foi isolada, e que influência o bom humor. Estudos muito acreditados, como o do Instituto Weisman de Israel, testemunhas mesmo isso. poderia falar ainda mais coisas, a gente falou um pouco que é produzido, vamos saber algumas coisas que pode ser que esqueci, é produzido mesmo nessa área de, próxima de uma cidade que se chama mesmo gorgonzola, é um daquele caso onde, na Itália, como com alguns vinhos, o nome do vinho do produto é o mesmo da cidade onde mesmo foi produzida a primeira vez, e parece que foi produzida a primeira vez para um erro, foi praticamente um caseiro apaixonado, fala, que foi em gorgonzola, foi ali para produzir um queijo straquino, outro tipo de queijo, mas saindo com a namorada esqueceu de trabalhar esse queijo, então ele falou não faz nada, vou trabalhar amanhã junto com a nova coalhada, o problema que eram diferentes texturas, e isso praticamente criou câmeras de ar, de ar, das quais se originaram aquele benature, então dali começou a produção, porque mesmo se se entendeu que era um queijo particular, um queijo muito especial, muito saboroso, então dali a produção começou a ser sucesso desse queijo interessantíssimo, como se amanhecer, sim. Nela, é uma curiosidade aqui, eu já visitei a cooperativa do Gorgonzola lá na Itália, e lá na sala de reunião tinha uma chargezinha, que era uma criança conversando com o pai, aí a criança pergunta, Babo, é andato male? Aí a resposta do pai, não, filho meu, é Gorgonzola. É andato bene? Sim. É andato bene. Institucionalizaram essa história da origem. Sim, é porque sempre o mofo dá essa ideia de alguma coisa que estraga, não, na realidade é um processo, é um processo de fermentação, é um processo muito, muito bom para a nossa saúde, para o nosso intestino, é uma penicilina, então, já pode se entender que ela vai a cuidar de qualquer forma da nossa saúde e particularmente do nosso aparato digestivo, tanto que isso é também um queijo de esportivo, porque contém já as proteínas que durante a fase de produção são desligadas, praticamente, então, ele tem uma alta digeribilidade, queijo, é um queijo cheio, cheio de propriedade, agora, a língua organizou, uma coisa que fazem, que eu falei, mas por que você faz essas coisas que verdadeiramente, eu não sei, é muito mesmo para aguentar, eu fui em uma produção que se chama Mário Costa, desde 1919, está a terceira ou quarta geração, ele faz um bolo, onde praticamente, primeira camada, gorgonzola, segunda camada, mascarpone, terceira camada, noche, e ali fazem várias camadas, então, é uma coisa que são de vela, é uma maravilha, um produto maravilhoso, então, quando fui ali, eu falei, nossa, eu não sei quanto poderia comer, falei só para falar, não sei quanto poderia comer de um bolo assim, então, o produtor falou, esse é uma colher, me mostre quanto você vai comer, vá, fica ali, a gente continua o nosso tour, quero ver mesmo se você consegue comer tudo o bolo. Ótimo, Nela, agradecemos por essas palavras, nós vamos agora, antes de passar a palavra para o nosso chefe da noite, antes, antes do chefe ainda, cinco minutinhos do Alessandro Colombara, eu vou chamar aqui para conversa com a gente o Dário, estou até habilitando o áudio do Dário aqui, ele que fez para a gente o mini pandoro que todos receberam, Dário, está nos ouvindo? Sim, estou ouvindo, muito bem. Diga para nós um pouquinho sobre esse pandoro que você fez. O pandoro é um doce característico lá de Verona, ele foi registrado, eu estava olhando no internet várias informações e ele foi registrado no 1884 da Mele Gatti, da quem se não, da quem, altrimenti que pode registrar esse nome. Nada, o pandoro é feito por fazer o pandoro precisa, primeira coisa, um trigo muito forte. Eu uso um trigo das cinco estragas, é um trigo que eu importo tramite São Paulo, que eu importo, compro, desculpa, tramite São Paulo. Este trigo é um trigo específico para o panetone, pandoro, para, se chama lievitati esse trigo e é um W de 440 então é um trigo muito forte. Si começa fazendo uma biga que descansa três horas dependendo também do calor que você encontra na loja e depois dessa se vai adicionando com outra outra a biga entra em outro impasto colocando ancora uovo colocando uovo colocando trigo e colocando sucre ancora aqui três horas de descanso e depois entra na última na última massa falamosi na última massa e a qui se junta muito uovo sucre ancora trigo e no final a manteiga que é aquela que dá ligando toda a massa porque o segredo tra aspeci e pandoro é esta manteiga e este sucre que dão um sabor particular e como é como é como não pode ser diferente e e la vaniglia e questo dá questo dose particolare italiano ecco questo é un poco modo de e chiaramente molte ore de fermentación porque é un trigo muito forte que prevede anche varie ore de fermentación porque depois que la massa fica pronta precisa de distanciar muito tempo crescer na sua forma particular esta forma a pirâmide de 8 stelle de 8 lati que parece uma stela parece este é o meu modo de fazer o pandoro que é uma receita muito tradizionale na Itália e para comer o que colocamos por cima para comer o pandoro o modo mais classico é colocando o açúcar de confetero dentro direttamente ora se deixa o pandoro na sacola o açúcar de confetero se bate se bate de modo que o açúcar de confetero vá envolvendo todo o pandoro ou altrimenti um outro modo muito particular facendo in orizzontale fazendo várias quindi componendo várias stelle e depois faze uma crema como você mais gosta crema de confetero mais que oppure un outro tipo de crema insomma ognuno terá o próprio gosto chocolate de confetero não sei e monta a stella espalhada em modo que pareça um árvore de natal parece um árvore questo é o modo mais classico para comer o pandoro imagino que tem gente que mistura ele com uma nutella né seguramente seguramente com a nutella é mais prática é mais prática está compra pronta né Dario não tem que fazer crema perfeito te agradeço e já colocaram aqui no chat perguntando você tem uma loja ali no Prado né esattamente delizio di Dario se chama é um pequeno bistrô dove a gente faz tudo da pizza ao pane focaccia e neste período estamos fazendo o pandoro obrigado Dario eu vou agora eu vou convidar agora para a nossa conversa o Alessandro que vai falar um pouquinho sobre a a a cantina que produz o vinho a Colombara não tem áudio nela não né não não já ok sete minutos então boa noite a todos os participantes desse evento eu sou Alessandro Colombara desde 2017 tenho assim o trabalho de importar vinhos italianos sou dono de uma importadora ainda de dimensões pequenas mas estamos aumentando rapidamente nosso volume de negócio devido ao fato também que o vinho no Brasil está começando a ficar realmente popular popular no senso assim amplo mas começa a aumentar muito o consumo então era uma previsão que a gente fez já alguns anos atrás e que agora estamos vendo que está sendo confirmada começamos com os vinhos da Sicília no 2017 participamos de alguns projetos com o vinho da Sicília projetos de promoção e depois avançamos com outras regiões e descobrimos os vinhos da campanha na verdade não é nenhuma descoberta já trabalhamos já trabalhávamos através de outros sócios com o mercado da China e dos Estados Unidos onde já estavam sendo vendidos com bom sucesso esses vinhos eu tive a sorte de conhecer pessoalmente o dono da Quarto Milho o Tiro o Tiro Verde e com eles começamos a divulgar a promover o vinho no Brasil ele aceitou de incluir o Brasil como o país foco da promoção além dos mercados que eram mercados normais para quem exporta os mais ambiciosos que tem mais ambição de realizar vendas a China Estados Unidos Canadá Japão etc mas incluiu o Brasil que é um país que tem essa vocação um pouquinho do território de onde está entanto a Quarto Milho é uma empresa que trabalha gerações na área dos Campos Flegreus região Campanha eu achei essa foto muito legal eu baixei a foto no Google Map colocando a opção de relevo a visão assim um pouquinho pelo satélite e mostra muito bem o tanto de crateras que são presentes nessas áreas se vocês dão uma olhada aqui toda essa parte redonda até inclusive essa parte que está lagada aqui são crateras então antigamente isso aí era uma área que dali até o Vesúvio então toda a parte do Golfo de Nápoles era uma área extremamente e é e é ainda uma área extremamente vulcânica muitos são vulcanos extintos vulcões extintos a maioria ainda estão em atividade sim podemos passar exatamente aqui nós vamos estamos vendo a Nela já tinha adiantado um pouquinho essa parte da região campanha da localização e eu coloquei essa outra foto que representa as províncias da região campanha porque as províncias o alianico ele é territorial é uma uva extremamente como dizemos ligada ao território autóctones como se costuma dizer no vinho no âmbito do vinho e as províncias de Benevento Avelino e Nápoles são aquelas a parte praticamente central aqui são aquelas que detêm a maior produção existe alianicos também em outras regiões é Basilicata que é a região perto mas a grande produção é realmente da campanha tanto podemos dizer que é uma uva autóctona nessa área trabalha a cantina aqui temos algumas fotos muito interessantes que mostram o tipo de orografia o tipo de território de geografia do território são colinas de 200 300 400 metros então tem toda uma característica de exposição uma característica de terreno que é lavado quando chove não concentra a água e a família verde trabalha gerações nesse ambiente no ambiente do alianico e a vocação deles é aquela de manter essas castas autóctones em alto fazer conhecer porque obviamente as castas internacionais são aquelas que tem a maioria do quem conhece conhece a maioria das castas internacionais e uma das tarefas da cantina desde sempre é a ambição de levar essas castas autóctones não somente o alianico mas também a falanguina o piede rosso o alianico taurase que é uma evolução do alianico em uma DOCG muito particular levá-la a um contexto de vinho de superioridade de vinho de categoria se diz frequentemente e se pode fazer agora um paralelo até com o alianico o alianico o alianico voltando voltando a falar do nosso do nosso alianico a parte mais de sabores de perfume obviamente eu não quero contar mas quero mostrar algumas imagens que foram feitas diretamente na videira da família verde esse é o alianico então essa aqui é a última vindima é a última safra por trás disso tem o proprietário tem o tiro que é além de diretor da empresa ele não perde a vontade de trabalhar como bom enólogo e como amante do que faz trabalhar no campo mesmo essa foi feita há pouco tempo essa aqui foi a última colheita de alianico a uva passa nessa máquina que tem o efeito de tirar separar a uva dos cachos da parte verde da parte lenhosa porque a parte lenhosa carrega taninos em excesso carrega substâncias que arriscam depois de não comprometer digamos o equilíbrio do vinho aqui estamos vendendo ela em função funcionamento então já começa a separar a parte de verde separada descartada as uvas elas entram num tino de maturação digamos de fermentação aqui é feita a principal a principal fase de produção do vinho que é a fermentação então estamos vendo o mosto fermentado que ainda não está separado das cascas é uma operação de separação que é feita depois do esmagamento separação do mosto fermentado sai a parte líquida que é aquela que criará o nosso aliânico depois de se a gente avançar eu vejo inclusive exatamente nessa slide a gente vê como as cascas são separadas e colocadas numa prensa essa prensa normalmente as cascas são prensadas uma segunda vez e às vezes até mais para fazer vinho de qualidade menor nesse caso são separadas e colocadas para outro tipo de procedimento não é dito que alguma parte dessa dependendo do tipo de uva do tipo de seleção etc uma parte dessa casca prensada do produto da prensa secundária volta e é misturado para criar uma composição que de afinamento aqui eu coloquei 2F mas está errado afinamento em tanque de aço passa pelo menos três meses digamos para colocar um pouquinho de educação digamos do vinho porque senão ele seria um pouquinho espontâneo demais digamos assim e depois é engarrafado uma parte do afinamento é feito em garrafa porque sempre passa alguns meses antes que o produto chegue à venda daqui procede para etiquetamento a otulagem das garrafas é embalagem e depois segue como nesse caso há pouco tempo nós fizemos fechamos um container que está saindo agora e acabará chegando aqui no Brasil em janeiro e fevereiro é onde teremos uma nova uma nova safra praticamente o 2019 desse aliânico com a cantina quarto milho nós estamos continuando fazendo promoção com a câmara de comércio de Minas Gerais temos temos o prazer de continuar fazendo estávamos presente no mês passado em São Paulo onde teve um dos poucos eventos desse ano de vinho foi um fórum que fizemos com base presencial de poucas pessoas a maioria online e apresentamos os produtos nesse caso não era o aleânico mas era o produto da cantina quarto milho e da cantina de tufo que é outra grande nossa parceira Alessandro então agora vou passar a palavra para a Nela para que ela nos conduza a esse brinde perfeito eu permaneço à disposição se precisar alguma informação eu estou disponível muito obrigado muito obrigado então gente acho que o Alessandro deu bastante informação para fazer que todo mundo fique curioso com esses vinhos um vinho importantíssimo para a campanha a origem não é muito ainda não se coloca bem como datas mas é um vinho que se chamava helênico o nome é helênico porque parece não se sabe se foram a Grécia que eu trouxe se foram etruscos etc parece que foi mesmo o herede do falerno que era o vinho dos imperadores vamos para a nossa taça todo mundo tem a taça eu já fiz um avivamento passei um pouco do vinho precedentemente para aqueles que ainda possuem vinho vamos fazer um brinde não então vamos colocar o nosso 150 mililitros um terço da taça vamos fazer a nossa apreciação visiva nossa degustação visiva colocando mesmo a altura dos nossos olhos e a gente vai ver que é um vinho límpido a gente vai ver um vinho límpido um vinho rubino com reflexos na sua unha se você pega um guardanapo ou qualquer fundo branco vai haver esse reflexo violáceos que essa é uma safra 2017 ele vai mais para um purpura considerando a idade desse vinho um alianco que tem um envelhecimento como se fosse uma reserva que tem só para colocá-lo em comércio uma reserva precisa de 49 meses imagina demora bastante mas vale a pena então e depois é um vinho que aguenta como um barolo aguenta um envelhecimento importantíssimo então ele já vai para o seu tons atijolados a gente aqui tendo uma safra 2017 tem celibetos violáceos na sua unha e depois no nariz aroma intensos a primeira coisa que se destaca é a sua parte frutada aroma de fruta fresca daquele sotobosco nosso que praticamente seria traduzido seria a vegetação rasteira onde ali além de tudo esse aroma de bosco você encontra sai novamente esse frutado que não decepciona no nariz de morango fruta vermelha e também eu senti essa parte um pouco mais amarguinha como se fosse uma amêndoa praticamente uma amêndoa fresca que essa esse aroma típico do mediterrâneo mesmo é uma amêndoa também está que a parte erbácea carvalho vamos saber se se confirma na boca primeiro gol seco masio de corpo delicado esse é um bello aglianico aglianico godibile eu falaria em italiano bem prazeroso medio corpo taninos masios e tem essa espalácida essa estrutura ácida que faz salivar a boca e que vai convidar querer mais mesmo essa salivação quero mais um gole é isso mesmo muito convidativo é um vinho gastronômico aglianico é um vinho orgogliosamente carnívoro é um vinho que pede carne mesmo então é um dos vinhos que se casam perfeitamente com a comida minera onde essa parte da carne é bem importante carne grilhada aquela costellina minera com o tempero minero mesmo e também eu vejo nesse médio corpo assim casado com uma massa verde com uma massa feita dentro o impasto espinafre mas depois com aquele molho de tomate fresco então eu acho também que esse vinho se casa perfeitamente com aquele que o Simone vai preparar para nós é o matrimônio perfeito ótimo ótimo nosso próximo palestrante chefe dessa noite o Simone Biondi nós vamos passar a palavra para ele antes eu só gostaria de anunciar aqui o Felizardo que conosco ganhou o primeiro desafio dessa noite então estou compartilhando a tela os senhores estão vendo é que tapou aqui não consigo ler agora a joia aqui é a foto da Marina Rocha 74 essa aqui foi uma das 10 a 12 postagens que respeitaram todos os critérios que colocamos e foi escolhida pelo cônsul então assim tem um respaldo institucional na escolha da foto parabéns depois a Natália vai entrar em contato para encaminhar a premiação e eu pulei esse slide aqui no início da apresentação porque o para casa o desafio de fazer em casa era a reprodução do prato que o Domênico trouxe na edição passada então desafio 2 aqui essa foto à direita que foi a vencedora escolhida pelo próprio Domênico então aqui Dicas vem com a gente ganhou o desafio 2 e por coincidência naquele dia Dicas vem com a gente tinha ganhado também o desafio 1 da foto da melhor foto da mesa posta então parabenizo Dicas vem com a gente e hoje parabenizo então a Marina Rocha antecipo que o desafio 2 desse evento será reproduzir o prato do chefe então façam perguntas no chat enquanto o chefe vai falar apresentar o prato dele porque depois será ele a escolher a melhor foto aquela que mais vai se assemelhar ao prato que ele vai nos trazer essa noite Simone então eu vou boa noite Boa noite Boa noite a todos estamos um pouquinho avançados nas horas mas isso não tem problema porque o seu prato é o principal então é importante você fale dele dos ingredientes do modo que eu te preparo e a hora que você quiser que dê o play é só falar que o Elber vai dar o play você fala depois tanto faz você escolhe vai ser muito muito breve pelo horário e também pela fome das pessoas acredito primeiramente eu queria agradecer a câmera italiana boa noite ao senhor Valentino Riccioli ao nosso consul Dario obrigado Leonardo e Natália por ter me convidado pela terceira vez a esse evento do True Italian Test fico muito feliz de participar e de ir apresentar a Itália aqui em Minas eu escolhi um prato muito simples que defini da minha região mas acredito que seja de todos os litorais da Itália é um prato mar e montanha mar e monte eu escolhi os cogumelos que fazem parte da minha família meu pai é um grande caçador de cogumelos aí perto da minha terra e também produto de mar sendo de uma cidade litorânea minha cidade é San Benedetto del Tronto para quem que não conhece eu sou o responsável pela cozinha do restaurante italiano Estestest daqui de Belo Horizonte um dos sócios da casa e nada eu trouxe esse prato achando uma coisa bem delicada muito simples para preparar em casa e utilizei para preparar esse prato uma técnica que é bem conhecida por muitos italianos que é a técnica risottata que é uma técnica de coxão do nosso prato diretamente na frigideira com os ingredientes sendo um molho a base de azeite alho e não tendo uma grande cremosidade essa técnica favorece muito o resultado final do prato porque que acontece a gente cozinha a nossa massa diretamente na frigideira com água já pré-salgada de coxão na frigideira como se fosse um risotto de forma que a massa possa soltar o próprio amido e espessando juntamente a água de coxão dando aquele creme que a gente não tem porque não tem um molho de tomate não tem um creme de leite então assim escolhi essa técnica bem legal para poder apresentar esse prato claramente com a utilização da massa que vocês me deram do pastifício liguori achei uma ótima ótima escolha uma massa lisa mas ao mesmo tempo sendo trafilada a bronze ficou bem porosa como eu gosto ela absorve bem o molho não deixa ele escorrer digamos quando você quer passar o vídeo que eu tentei gravar na cozinha do empório do meu restaurante você pode ficar à vontade qualquer dúvida eu estou aqui para ajudar a esclarecer bom pomeriggio meu nome é Simone Deonghi para quem não me conhece sou o chefe da casa italiana Estestes daqui de Belo Horizonte hoje vamos preparar uma receita típica da minha cidade eu sou de San Benedetto da região Marque e é uma receita clássica de cidades litorais italianas não sou da minha cidade então vou apresentar para vocês os insumos temos aqui camarão fresco os cogumelos que já são puxados temos uma base de azeite extraviro de limão siciliano alho e salsinha o vinho branco de boa qualidade sal com menta do reino para temperar e azeite extravirgem hoje vamos utilizar uma massa de um pastefício italiano chamado Liguori uma massa linguine e com uma técnica chamada risotada o que é a técnica risotada? é uma técnica de coxão da massa diretamente na própria frigideira isso para fazer o que? primeiro para dar mais sabor à nossa massa para ela absorver muito mais sabor e porque é muito mais simples e prática eu sempre venço já muitas panelas na nossa cozinha bom os nossos camarões vocês podem utilizar o tamanho que vocês gostam mais pode ser o menor pode ser o grande pode ser fresco ou congelado indiferentemente os cogumelos podem ser cogumelos frescos e eu utilizo cogumelos importados italianos que são congelados puxo eles no azeite tempero com um pouco de sal é reserva tá? então agora vamos fazer uma coisa muito simples vamos espremer o nosso limão siciliano tá? vou tirar a semente vamos acrescentar um pouco de azeite extra verde vou fazer uma emulsão de azeite limão siciliano pra que essa emulsão? pra deixar os nossos camarões curtindo o tempo que a massa fica cozinhando porque eu não coloco os camarões do começo pra evitar que eles fiquem borrachando eu deixo eles na marinada pra eles pegarem um pouco de sabor coloco um pouco de salsinha um pouco de pimenta do reino evito colocar sal pra evitar deles desidratarem coloco sal mais tarde tá? e deixo aqui os camarões a gente vai colocar nos últimos dois, três minutos de coxão vamos ligar a nossa frigidera já tá? frigidera quente colocar o nosso azeite vamos aquecer o azeite na nossa frigidera pra depois colocar o alho o alho a gosto também gente vocês colocam a quantidade que vocês querem ou vocês não colocam pra nada é indiferente então nosso óleo já tá quente eu coloco duas colheres de sopa de alho vamos puxando o alho lembrando que os nossos cogumelos já são prontos caso os cogumelos não estivessem prontos vocês podem entrar com um cogumelo fresco cortado do jefe que vocês querem nesse momento puxando ele temperando com um pouco de sal pra depois retirarem e começar a coxão da massa aqui temos mais ou menos 200 gramas de massa de grano duro coloco a massa já aqui dentro e agora vamos colocando água já temperada já salgada quente na nossa frigideira pra 200 gramas de massa eu utilizei mais ou menos um litro ou um litro e dois de água já salgada tá agora a gente vai deixando cozinhar a massa na mesma água mexendo de vez em quando com uma colher de pau a nossa massa está cozinhando dentro da nossa água quase absorvendo totalmente faltam uns 3 4 minutos agora é o momento de entrar com os camarões dispensando a marinada vamos entrando com os camarões e com os cogumelos lembrando que faltam só 3 4 minutos tempo do camarão cozinhar e não ficar bocachudo pouco de salsinha pronto estamos quase terminando a coção da nossa massa eu esqueci de falar pra vocês que na hora de colocar os camarões na frigideira junto com os nossos linguines eu temperei ele com sal não temperei antes deixando eles na marinada pra evitar eles desidratarem muito continua a coção da massa está quase pronta lembrando que não temos que absorver a água por completo vamos deixar igual que a gente faz com o risoto um pouco de água ao final por quê? porque essa água estará cheia de amido olha aqui a cremosidade do amido que solta a massa solta na água e ela vai ser o nosso creme o nosso molho como eu disse no começo não é uma massa com tomate não é uma massa com creme de leite é uma massa com azeite então pra deixar uma certa cremosidade a gente usa essa técnica resoltada deixando ao final uma pouca quantidade de água desligando e deixando descansar uns 2, 3 minutos igual que a gente faz com o risoto em casa vamos salteando a massa deixando o molho cremoso o amido que junto com a água formou esse creme então essa quantidade certa de cremosidade de cremosidade pra deixar desligado descansar uns 3 minutos pra depois a gente servir a nossa massa ficou pronta a gente deixou descansar 3 minutinhos só pra você observarem a massa acaba de absorver mais líquido ainda mas deixou a cremosidade então agora vamos amanteigando emulsionando o nosso molho pra deixar ele mais cremoso ainda lembre de saltear muito o que que ele sabe saltear pode misturar mesmo com uma pinça ou com uma colher de pau vamos servir a nossa massa cheirinho gostoso pronto colocamos o nosso molho por cima e finalizamos com a nossa salsinha picada e buon appetito a tutti alla prossima temos uma pergunta aqui a Julia ela está perguntando se os cogumelos não estivessem prontos que horas eles entrariam então como eu tentei explicar no vídeo cogumelo pode ser preparado a parte vocês podem colocar azeite puxar o alho colocar o cogumelo dar uma puxada no cogumelo temperar e reservar e voltar no momento final junto com os camarões só entrar com eles lá no final não desculpa entrar com eles no final não tem que ser pelo menos puxado antes para ele já pegar um saborzinho com um pouco de vinho branco um pouco de sal pimenta do reino a gosto ok perfeito você quer fazer mais algum comentário sobre o seu prato sobre o modo de preparar talvez algum erro comum que as pessoas cometam durante o erro comum que eu tentei falar durante o vídeo foi de evitar de colocar os camarões no começo da preparação do prato para evitar que eles fiquem cozinhando demais camarão é um produto bem delicado então precisa de muito pouco tempo para ser finalizado coisa também erro comum que todo mundo faz que eu não coloquei não colocar queijo parmesão no nosso prato de frutos do mar então assim evitar de colocar queijo que é um produto mais forte de sabor e poderia sobressalar o sabor delicado dos camarões coisa que eu fico muito chateado no restaurante o Rodrigo que está perguntando ele não percebeu a hora que você entrou com o vinho é só na marinada do camarão pode ser na marinada dos camarões ou no caso vocês queiram puxar o camarão antes igual que puxar o cogumelo vocês podem deglaçar o camarão com pago de vinho branco eu deixei ele na marinada só que a causa da gravação muito assim homemade não mostrei na hora que eu deixei o vinho para a marinada ok raspas de limão na finalização pode ser claro cítrico sempre fica bom com peixe e frutos do mar ok a cidinha lamunier a minha minha professora ah ok se eu quiser posso usar outra proteína meu querido Simone chef você pode usar qualquer coisa claramente mudando o produto final não vai ser mais o maremonte mas sim pode utilizar outra proteína não faço uma observação pode mas não pode postar esse prato no nosso desafio isso isso a cidinha é minha chefe foi minha chefe no SENAC quando eu cheguei aqui no Brasil 2011 eu estudei no SENAC para aprender gastronomia brasileira a cidinha foi a minha chefe ah perfeito ótimo ótimo só reforçando que nós vamos compartilhar esse vídeo para que todos possam assistir novamente o modo de preparo receberam a receita já que estava impressa no kitzinho que encaminhamos e agora é só aguardar que a Natália amanhã mesmo vai enviar o e-mail para todo mundo dando indicações e estipulando o prazo que geralmente são respeitamos dois finais de semana para que as pessoas possam se preparar e programar para participar desse desafio eu vou chamar então nosso presidente que ele vai trazer uma mensagem final de encerramento tá joia doutor Valentino vou habilitar o seu áudio obrigado Leonardo eu queria primeiramente agradecer mais uma vez a Nela a sua aula sobre o gorgonzola foi realmente perfeita parabéns realmente incrível eu acho que o aumento do consumo de gorgonzola em Minas Gerais vai aumentar muito na sua palestra sem dúvida em nenhuma simone bom o seu caso é muito fácil eu começar de manhã volto o seu ristorante é o primeiro prato cara que é claramente vai ser Maremonti dúvida nenhuma signor Valentino espero l'aspeto a braccio aperto domani sarò sarò in cucina come sempre grazie realmente grazie a lei complimenti sappiamo quanto il vostro restaurante sia realmente capace di fare di produrre dei piatti sensazionali dei piatti italiani con prodotti italiani questo é importante o fato que voi usate i prodotti genuini italiani Alessandro grazie per il tuo intervento o vinho o vinho realmente é extraordinário e se vocês me permitem eu queria nesse momento fazer um brinde a todos nós a todos vocês e soprattutto aos produtos italianos muito obrigado obrigado presidente salute grazie grazie a tutti salute salute tchau a tutti senhor nós temos aqui muitos comentários aqui no chat pessoas agradecendo e temos também aqui o Rodrigo Chiarati que é o chefe do departamento de jornalismo do hoje em dia que convida o consul o presidente da Câmara para fazer uma matéria que agradecemos com muito orgulho da joia Rodrigo a gente vai marcar essa entrevista para falar sobre gastronomia italiana e as ações que a Câmara e Consulado promovem em torno do Italian Food agradecemos novamente a todos vocês que estiveram conosco os de fora de Belo Horizonte os nossos aqui próximos os associados os não associados os professores de gastronomia os blogueiros na área de wine e food enfim a todos vocês para o qual esse evento se justifica muito obrigado por participar e nos próximos dias vamos encaminhar o link desse vídeo boa noite a todos e bom descanso